Música Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra que ela está com a sua audiência. Parece que o negócio aí também está ficando muito estranho, porque se de um lado a gente tem queda da inflação e isso poderia fazer já os juros diminuírem, os juros que atrapalham muito o cara de uma empresa de pegar dinheiro emprestado para poder investir e isso revertindo também contratação em pessoas, mais gente trabalhando, mais gente ganhando, mais gente ganhando, mais gente comprando, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente vendendo, mais gente contratando, mais gente contratando o desemprego caindo, então seria algo maravilhoso. É claro que os juros altos também atrapalham o cara de pegar um empréstimo no banco, atrapalham o cara de financiar uma casa, financiar um terreno, financiar um maquinário, financiar um computador, financiar um celular novo, qualquer coisa atrapalha para caramba, fazer compras parceladas, o varejo já está completamente comprometido como você está vendo e todo mundo pensa assim, mas olha só, já que os juros estão caindo, não estaria no momento perfeito para o Banco Central reduzir, já que a inflação está caindo, não estaria no momento perfeito para o Banco Central reduzir os juros, é que está o grande problema. Por quê? O presidente do Banco Central disse que os juros não estão altos por causa da inflação. Aí você fala, ué, não é por causa da inflação? Ele falou, não, é porque o governo é muito gastador, o governo gasta muito, o governo está muito endividado e aí o governo disputa com o cidadão, pessoa física, na hora de pegar dinheiro emprestado e menos dinheiro disponível para ser emprestado, faz o dinheiro ficar mais caro para pegar emprestado. Aí você fala, iiii, aí o negócio ficou complicado então. Porque a pergunta é, ah, então se o juros não está alto por causa da inflação e ele está alto por causa da questão fiscal, o governo está gastando mais do que recebe, então o juros vai ficar alto para sempre, né? Porque quando que a gente vai gastar menos do que recebe ou ganhar mais do que gasta? É difícil, inclusive, porque agora, no dia 21, nós tivemos aí a informação de que a dívida pública federal cresceu atingindo 6,2 trilhões em junho, segundo o Tesouro. Foi uma alta de 2,95%, impactada pelo aumento da participação dos papéis prefixados e dos atrelados a índices de preços e a taxa Selic. Negócio muito preocupante. Por quê? No mesmo período, a dívida pública mobiliária interna também teve uma alta de 3,3%, passando ali para 5,957 trilhões, sobre o mesmo impacto de emissão líquida no valor de 145,33 bilhões, tá? Então, é um negócio, assim, realmente muito complicado. Por quê? Quando é que a gente vai ter esses juros diminuindo, então? E aí, aumenta ainda mais esse grande debate que está acontecendo da pressão que o governo está fazendo contra o Banco Central para que o Banco Central baixe esses juros. É claro que com a informação recente que tivemos agora essa semana de que, mais uma vez, a gente teria deflação nesse mês de julho, é muito provável, já que abra-se um caminho para redução, talvez, em 0,25% ou 0,5% da taxa Selic, que é a taxa de juros na próxima reunião do COPOM, o Comitê Monetário. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, ok? Por quê? Agora, apesar de nós termos tido essa informação positiva de que a inflação está caindo, agora a gente teve essa informação preocupante de que a dívida está aumentando. Quando a gente olha a trajetória mensal dessa dívida pública federal, a gente vai ver que em maio de 2022, essa dívida estava em 5,70 trilhões de reais. Maio de 2022. Em maio de 2023, ela já está em 6,01. Junho de 2023, já subiu para 6,19. E daí você está vendo o gráfico para onde que ele está indo. Isso aí, com certeza, é um negócio que é muito preocupante, porque, além de não trazer uma boa perspectiva para a redução da taxa de juros, também nos traz uma preocupação com um cenário para um maior argumento em favor do aumento de impostos. Além da reforma tributária que a gente viu aí, um grande desejo também de fazer a reforma do imposto de renda. Aí o negócio vai ficando cada vez mais preocupante, mais estranho, mais complicado. A pergunta que fica é, até quando o Banco Central vai conseguir manter essa taxa de juros nesse patamar que nós estamos vendo agora, nesse momento? Será que o presidente do Banco Central vai conseguir levar essa taxa de juros alta aí? Até quando? Será que com essa taxa de juros elevadíssima do jeito que ela está, as varejistas vão aturar até quando? O mercado de automóveis, mesmo com todos os incentivos, vai conseguir aturar isso até quando, ok? Então, o curioso é que a gente vê que, segundo o coordenador de operações da dívida pública do Tesouro Nacional, ele diz que o mês de junho foi muito positivo para os mercados com resolução do impasse do teto da dívida nos Estados Unidos, que gerou otimismo. Mas, mais que isso, o mercado se beneficiou de fatores domésticos que impactaram positivamente. Só que aí ele explicou que a queda da inflação no Brasil, além da expectativa de melhora da classificação de risco por uma agência e da tramitação do arcabouço fiscal no Senado e da reforma tributária na Câmara, isso melhorou o perfil da dívida pública. De acordo com o Tesouro, a dívida aumentou em junho? Não foi por causa disso, não. Foi por conta das emissões líquidas. O que é emissões líquidas? Retirada de título ali. Emissão de título, ou seja, o país contraindo dívida. E a emissão líquida de junho, de acordo com o governo federal, foi a maior desde dezembro de 2020. Segundo o governo, o custo médio dessas emissões e oferta pública de dívida pública apresentou uma redução, passando de 12,83% ao ano em maio para 12,50%. Nesse cenário todo, a previsão do Tesouro é que a dívida encerre o ano de 2023 em 6,4 trilhões e 6,8 trilhões. O dado consta do plano anual de financiamento que é divulgado em janeiro desse ano. Segundo o Tesouro Nacional, essa reserva de liquidez da dívida pública subiu 3,76% em junho, passando de 983 bilhões registrados em maio para 1,11 trilhão do mês passado. Esse valor é suficiente para garantir o pagamento dos próximos 8,52 meses de vencimento. Então, essa reserva de liquidez, também chamada colchão de liquidez, é um nome que é dado ao valor em caixa destinado ao pagamento da dívida e aos recursos provenientes da emissão de título. Sua principal função é da flexibilidade à gestão da dívida pública. É claro que eles estão dizendo assim agora o Brasil está com mais dinheiro para pagar suas contas. Aí todo mundo fala, nossa, que maravilha, meu Deus, que bom. Mas esse dinheiro veio de onde? Veio do fruto do trabalho? Veio dos recursos ali de investimentos? Não, esse dinheiro veio de um valor que foi pego emprestado. Aí você fala, meu Deus, isso é tão estranho você comemorar isso como um cara que está totalmente endividado ele comemorar, agora eu estou com o dinheiro. Peraí, meu irmão, você está com o dinheiro, mas o dinheiro não é seu? O dinheiro você pegou emprestado? Você vai pagar quanto de juros nesse empréstimo? Então, você está contraindo dívida para pagar dívida. Isso aí é um negócio sempre muito preocupante. Tanto nas finanças pessoais, como nas finanças estatais. Então, vocês vejam como é que é um negócio muito estranho? O cara falar assim, estamos mais endividados, mas estamos com mais dinheiro porque eu contraí mais dívida e agora estou com mais dinheiro no meu bolso para poder pagar meus compromissos. Você fala, peraí, peraí, gente, não é possível. Será que é assim mesmo? Será que a gente vai conseguir contornar isso aí? Pessoal, para a gente bater a meta do que a gente precisa em termo fiscal, o negócio aí vai exigir um aumento de impostos gigantesco. Será que a gente vai conseguir bater essa meta? É difícil. A gente tem visto aí o Ministério da Fazenda se desdobrando, mas com dificuldade para bater a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. A gente já ficou sabendo na semana passada que o governo só vai conseguir cumprir a meta fiscal em 2024, que é chegar no ano que vem, gastando menos do que ganha, se arrecadar mais 162,4 bilhões. Quem falou isso foi o próprio Tesouro. Então, isso aí é um negócio muito preocupante, porque de um jeito ou de outro vai pesar no bolso de quem mais precisa, vai pesar no bolso de quem mais ali já está amassado. Então, isso aí é sempre uma preocupação muito grande. A gente vê como é que o povão acaba sempre pagando a conta. Aquele negócio de repassar a despesa ou repassar o prejuízo, o cara vem e fala assim, a gente quer que aumente aquele movimento todo lá de junho de 2013, a jornada de junho. Somos contra o aumento de 20 centavos na passagem. E aí ficou aquela encrenca toda. O que acontece? Quando a empresa tem um aumento de gasto, ela repassa esse gasto no preço para o consumidor. Mas, quando o consumidor reclama, ela repassa esse aumento em outro lugar. Às vezes, desconta num lugar, aumenta no outro. E aí a pessoa não percebe, ela fica enganada achando que está pagando menos. É sempre um jogo de esconde-esconde, ok? E é isso, pessoal. O que você acha? Você acha que em 2024 a gente vai conseguir bater a meta fiscal para o ano que vem? Eu acho que vai ser bem difícil, tá bom? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço. Fique com Deus. Amém de todas as coisas. A gente tem que é bom. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.